e aí galera beleza estão iniciando mais um vídeo aqui de farm simulator novamente aqui com o carleves e o joão agora vou passar aqui pela estradinha mesmo não vou pular não abandonamos nossa série para pegar isso aqui né é olá oi cr lá ostentação pura mas são com essas teres com que esse nome desse aqui t6 t6.90 o opa não vamos lá mano não quero palha não deixa espalhando palha agora sim vai demorar pra calaca para a gente colher tudo isso aqui vai ser bacana vai ser bacana nossa senhora tinha que ter ou não 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 vai deixar só mais falha aí e aí show funcionou os três e vem sim dora beleza galera de uma pequena cartinha no vídeo que tivemos problemitas técnicos a continuar cadê o carleves para descarregar aqui tá em 36 por cento já mano tá mano eu não vou redefinir o trator aí não mano se se vira disso aí velho olha o cara mano eu não tô aqui já duas vezes e agora ficou agora ficou um desgraça e eu fico pensando 59 ele já tá assim imagina se eu tivesse corra o caminhãozinho tc também e aí eu tô em 50 por cento mas desvazia o joão aí depois você vem a fazer desabastece eu o certo é a altura na bazuca para isso aqui eu acho que dá né já fiz a volta aqui um pouco falhada calma é para me levar não é só falta aqui você não descarregou tirou o quê quantos tirou dois grãos daqui tá bom uma coisa aqui uma coisa que eu queria que o form simulíter 17 viesse é tipo não a coletadeira ter capacidade a não sei que cinco toneladas ela tivesse tipo uma capacidade recomendada igual a carreta capacidade recomendada cinco toneladas entendeu e tipo se descarregasse somente num lugar num lugar tipo fosse derramando a cultura e isso ia ser muito top se eu fizesse isso para aí que você não dá certo é muito alta bazuca não é que não tem velocidade e tem o limita no 10 km em carlos o seu new roland não eu coloquei mas ele fica mudando é o leg em que um novo pra lá não me vai ver se eu não me lembro de ter comprado essa lavoura esse mapa já vem que as lavouras tudo comprada né eu tenho que ir lá na lavoura 9 ainda olha bem um pouquinho acima do do símbolo 9, olha lá o que tem 9 cadê o 9? ah? tá tá vendo aí com uma toleira ali? aham, vai ao toleirão mesmo só tem aí que plantar porque não tem nada lá ixi, mas aí fica para os próximos vídeos aqui no mapa mudmap hum nossa senhora a bazuca realmente é muito alta para essa colheitadeirinha olha aí não, vamos ver se vocês concordam comigo isso aqui na ponta da colheitadeira é uma borracha e essa borracha segura uma colheitadeira velho, olha lá agora não opa ah, não dá nada acelera aí acelera aí acelera acelera Jesus acelera acelera pô, essa água tem física? vai lá Carles vamos ver isso não, não vai não não vai não não vai não não vai não falei zoando falei zoando não não tem? não tem não, mas o pior é que lembra tudo esburacado quero ver eu voltar é aqui tem força, tio se você não voltar não tem marmita hein eu deixo ele aqui na água água que não existe tamo aí é gelatina esse negócio aí é gelatina misturada com espelho sei lá é tô abusido tá, o que que cês que cês acham que tinha que ter no Farms 1 e 17? física mais física concordo não, sim mas tipo, sei lá marcha, essas coisas o que que cês acham? atoleiro é é é vamos ver com o lançamento desse mood map essas coisas assim se eles adicionam também, né mas tipo, eu acho que o Farms 1 e 17 tava pronto eles tem tempo pra arrumar o atoleiro mas sei lá se eles já colocam o atoleiro ou não ou talvez eles pegam pra lançar uma DLC é é eu tô achando uma DLC é porque aquele caminhão da MAN era um mod aí eles gostaram tanto do mod não, é o Trata não Trata isso, é o Tatra Fenix eram monges gostaram tipo, fizeram, sei lá, parceria lá com a fábrica e e virou o trator virou o jogo da DLC é oficial é virou o oficial é, eu acho que chegou a hora de descarregar o João Paulo é tô aqui em sei lá quanto não, 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 jovem não, não, jovem sim, não, jovem galera, manda em currículo pra mim aí tem um funcionário aí que tá pelo jeito manda em currículo pra mim aí que, é o que não, não, nada, não nada, não, nada, não nada, não vai lá descarregar o João Paulo aí então tá bom olha o funcionário aí é o funcionário aí que põe a ordem no patrão galera, segue o primeiro link na descrição aí manda o currículo lá por que que tem milho? não, me diga por que que tem milho nesse negócio aqui pra fazer pamonha depois é pamonha faz com ah é, tá certo, tá certo, tá certo eu viajei agora, viajei é a pamonha freguesia pamonha doce pamonha salgada eu vou ficar aí também você tá 100% hein? hum na cidade vocês tem esses carros que fica passando? ah, não dá o pamonha é muito certo só do picolé como que o do picolé fala? não, tem tudo que o picolé não tem mais não sei lá não, me fala uma coisa que não é melhor não sei lá, eu acho que é mais pra ah, com vergonha porque tu não sabe é, aham é bom um pouco aqui tem de tudo, mano aqui tem de tudo tem o carro da pamonha tem o carro do é bom pamonha pamonha só gosta da que a minha mãe faz, mano uma vez eu inventei, tipo ah, pô, vou comer pamonha fui comprar uma pamonha meu Deus do céu eu paguei caro da porra e o bagulho ruim do caramba minha mãe faz salgada e eu comprei a porra doce, velho nossa, muito ruim, cara vai pra mamãe se você quiser colher o que eu tô colhendo aqui eu deslizmato não, eu só tô esperando chegar no meu aqui só não, tá, aqui tem o carro do sonho é o sonho freguesia sonho de nata aqui você compra o sonho na padaria creme doce do leite é o dia inteiro passando agora virou a moda de carro de produto de limpeza nossa, mano, toda esquina tem um tá, pô aqui é... é, aqui antes tinha mais aqui quase não tem nenhum aqui sumiu agora tem mais do que as de latinha e... e de fruta cadê o P9 bagunceiro? sei lá, tá aprontando tá aprontando lá com o caminhão tô falando, galera mandem currículo aí tem certos funcionários sim, o João não, eu não citei nomes não citei nomes olé opa o quê? não, mas eu vi que você queria bater em mim, filho olha lá, olha lá eu vou lá descarregar o outro não descarrega nóis aqui, descarrega nóis aqui não passa? é muito alta também a carreta, será? não, pega sim, mas tem que entrar de lado essa retinha vai não se bem que já deu o tempo aí do vídeo, galera então é assim, galera finalizando esse vídeo por aqui muito obrigado ao João Paulo e ao Carleves que tem comparecido aí valeu mesmo galera, o João Paulo tem canal seu a lembrar eu coloco o link do canal dele que eu tô adiantando vários vídeos e tô sem tempo galera, olha aqui olha o nominho olha o nominho é esse é esse mandem currículo aí é esse nominho aí galera, eu tô adiantando vários vídeos então no dia que vocês estão assistindo esse vídeo eu tô viajando, galera tô viajando, então se eu não responder teu comentário é porque eu tô em viagem então é isso aí, galera se você gostou dê seu like aí no vídeo compartilhe isso ajuda demais a divulgação no canal caso não for inscrito se inscreva então é isso aí, galera até a próxima falou falou é, participação especial aí no finalzinho tchau 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 tchau